Música Na cabeça, cara Meu Deus Vamos, vamos, vamos Vai, vai, vai Aí, ó A comida também tá aí, ó Vai, vai Só os de raça Só os de raça aí, ó, bichão, ó Aí, ó Aí, Alain, aí, Alain, biriba Aí, Luan, falei que nós ia chegar Aí, vai bora, vai bora Tô filmando, vai bora, tô filmando Aí, Dudu, Magno Aí, Adilson Balãozão, ó, 42 metros aí, ó GB, alegria, RPP e cometa aí, ó No balão, ó Ah, três picape só, por enquanto Balãozinho, ó Só os de raça Vai que já bateu a gaiola Vai que bateu a gaiola Vai que a gaiola É a gaiola, aí, ó Parou Vai Segura, tem gente Vai, vai 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 A gaiola no meio da rua Aí, o balão, para Vai, 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 vai Não, vai, vai, vai Que a rua vai rodar Debaixo do balão Vamos parar de baixo do balão Humilhante Aí, Tuca, Mdl Aí, Jorge Vai, vai, vai Aí, ó Humilhante Aí, tu Aí, pô Segura, 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 segura Vai, 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 vai Amanhã nós compra outra Aí, tá pegou, mano Tá pegou RPP Foda-se Foda-se Cometa GB Guerreiros É nóis, mano Ah, vamos arriar Olha Vamos arriar Bora, galera, vamos Vamos puxar para ali, mano É uma árvore aqui Cuidado, hein Chegamos Gaiola falhada Gaiola falhada Porta Não, foi tudo Ó, eu tô com silêncio ali Vamos aí Ó, rapaziada Ó, vamos abaixar para lá Tem a gaiola falhada Tá frio aí Porra Quentinho tá não É pra chegar com o carro aqui em cima, hein Quentinho aqui Ai, ai Cadê a lanterra? Aê, Buiu Não pode esquecer de você, né, Buiu Aê, o bichão já dobrado aí Dá a lua aqui, ó Cometo quebra tudo aí Valeu, Buiu RPP também aí Também no resgate aí, valeu Aê, Buiu Bichão, aê, Buiu Dobradinho já